E o Ministério Público abriu inquérito para investigar a Artesp via Rondon por obras não realizadas na SP300. Obras que deveriam ter sido concluídas, mas que sequer foram iniciadas. Segundo o inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça e Patrimônio Público e Social de Arassatuba, a via Rondon deveria ter construído entre os quilômetros 520 e 530 da Marechal Rondon, que liga Arassatuba a Birigui, marginais com 10 quilômetros de extensão nos dois sentidos, além de pontos de acesso entre os quilômetros 528 e 530. As adequações deveriam ter sido finalizadas até meados de 2013. Estão sendo investigadas a via Rondon e a Artesp, agência de transporte do estado de SP. O inquérito foi instaurado no último dia 12. A representação foi feita por uma imobiliária com sede em Ribeirão Preto, que tem um escritório em Arassatuba. Tanto a via Rondon quanto a Artesp tem até o fim de agosto para prestar esclarecimento sobre o caso à Promotoria.